Fala galera do canal Rolucassete, hoje vamos falar de um filme fofo, vamos falar de Ilha dos Cachorros O diretor Wes Anderson, que já fez vários filmes sensacionais, surpreende a gente com o filme Ilha dos Cachorros Ele traz uma animação muito boa e essa animação também vai retratar uma revolta dos animais O filme conta a história de um ditador que pega os cachorros que estão transmitindo doenças ali na sociedade E eles mandam para uma ilha chamada Ilha dos Lixos, que é onde os cachorros vão ficar sem nada Eles vão comer restos ali, o que tiver para eles comerem, e os cachorros vão ficar todos isolados Aí conta a história de uma gangue de cachorros que é liderada por um cachorro vira-lata E outros cachorros com pedigree estão em volta dele Então eles vão ter que fazer uma revolução ali para sub-existir O diretor realmente usa contextos muito atuais e contemporâneos de luta e de revolução Mesmo usando animais e animação no filme e traz esse contexto que é um contexto realmente muito importante O Wes Anderson brilhantemente traz aquela fotografia dele sempre ímpar E traz a animação muito bem feita ali, a animação de Ilha dos Cachorros Em Ilha dos Cachorros, um garoto de 12 anos vai atrás do seu cachorro que foi mandado para essa ilha Então ele chegando lá com um avião que ele mesmo construiu, ele cai na ilha e os cachorros decidem ajudá-lo Porque eles pensam, nenhum dos nossos donos vier atrás de nós e esse garoto vem atrás do cachorro dele Então vamos ajudar ele a encontrar o cachorro dele e vamos ajudar ele a sair daqui também E ele também ajuda os cachorros a se livrar dessa ilha dos lixos O filme realmente é muito fantástico e eles tem que lutar para encontrar uma vacina para os cães Para que os cães não precisam de ir para a ilha dos cachorros Ou seja, é uma perseguição ali que pode ser comparada com qualquer tipo de perseguição Ao que você leva as pessoas a serem presas e não ter mais o direito Ali são feitos com os cachorros e eu acho que o Wes Anderson faz isso, ele desenha para que a gente entenda o tipo de revolução que é feita Tanto é que o líder ali é a pessoa que realmente sempre comeu lixo, que é o vira-lata Então ele meio que ensina o pessoal uma forma de sobreviver naquelas condições que são horrendas E o pessoal vai conseguindo sobreviver e fazendo do filme, sendo um filme apesar de divertido Com uma grande construção de sociedade, de ideia, de libertação, de luta E os cachorros estão ali buscando uma melhor forma de viver nesse contexto E os cachorros é um filme realmente muito divertido E toda pessoa que quer assistir um filme para se divertir e nada mais do que isso Assista a Ilha dos Cachorros e ainda ganha muita conscientização com o que o filme quer passar Parece ser só um filme super divertido, mas também tem um grande contexto E o Wes Anderson genialmente conduz esse filme com maestria Se você gostou desse vídeo, se inscreva no nosso canal Deixe seu like, ative o sininho e até o próximo vídeo Valeu!